Ando sozinho, não, não, Deus tá do lado Tem uns recalcado que fala que eu me acho De carro baixo e o som no talo Não vivo de fama, mas o status tá alto Vive afanhando, só imaginando Olha só como nós tamo Dentro da naveira, um moleque louco Que vive tumultuando Eu não sou artista, nem celebridade Eu não sou ator da Globo Trazer com ela ontem, adivinha hoje Ela quer me dar de novo Sempre atraente, perfume envolvente E o sorrisão no rosto Nós é vida louca, nós se adianta Pra ter os progresso em dobro Se hoje nós forga, se hoje nós goza Não é com o pau dos outros Pavela do nato, a minha eu faço Por isso que nós é monstro Viva a vida, um brinde e a vida Viva a vida, um abraço pra família Viva a vida, Deus, vida sofrida Viva a vida, estrela que brilha Viva a vida, um brinde e a vida Viva a vida, um abraço, é nós família Viva a vida, Deus, vida sofrida Viva a vida, estrela que brilha Transcrição e Legendas Pedro Negri